Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério municipal São Miguel Arcanjo, aqui em Santana do Parnaíba. E no vídeo de hoje estarei falando sobre uma grande cantora. O vídeo de hoje é sobre Carmen Silva. Já peço que compartilhem bastante o vídeo para estar ajudando o nosso canal a crescer cada vez mais. É a ajuda de vocês que fazem o nosso canal crescer e estamos chegando à marca de 40 mil inscritos. Carmen Silva, pessoal, ela iniciou a sua carreira ainda muito jovem. Primeiro, ela por vir de uma família muito simples, muito humilde mesmo, ela teve que trabalhar como babá e empregada doméstica para assim ajudar a sua família. Mas ela sempre teve um desejo de se dedicar à música. Esse desejo ela não abandonou um só minuto. E com isso, ela participava de alguns concursos e em um desses concursos ela chegou a ganhar. E com isso, ela gravou as suas primeiras músicas, que fizeram muito sucesso e ela ganhou destaque nacional e internacional. Carmen Silva, pessoal, ela iniciou cantando músicas românticas, músicas sertanejas. E isso deram um amp na vida dela e ela ficou muito conhecida mesmo, cantando fora do Brasil e também aqui no Brasil. Só Deus sabe o que vai ser de mim depois daquele triste adeiro. Responda, meu grande amor, onde andará você? Quantas noites mal dormidas a saudade faz doer. Mas depois de alguns anos, as suas músicas já não estavam mais nas paradas de sucesso e acabou ficando um pouco esquecida. Com isso, ela ficou um pouco deprimida, estava sem muitos shows para fazer e resolveu ficar um pouco reclusa na sua casa. Com isso, ela teve uma ideia de ir para os Estados Unidos, passar uma temporada com a sua filha. E nessa viagem, ela começou a participar de uma igreja evangélica. E nessa igreja evangélica, ela ao ouvir os louvores, ela se encantou por aquilo e se converteu. Ela se converteu e ao voltar para o Brasil, ela deu início a uma nova retomada na sua carreira. Ela deixou de cantar músicas seculares e passou a cantar músicas falando sobre o amor de Deus, ou seja, músicas gospel. Com isso, ela voltou a se destacar e seu nome foi conhecido por tantas pessoas na música. Então, é para ela a nossa homenagem. Ela faleceu aos 71 anos de idade e ela não poderia ficar de fora das nossas homenagens. Então, hoje é para ela o nosso vídeo. Estou aqui no cemitério, pessoal. Eu falei com o pessoal da recepção, com os coveiros. E eles informaram que o corpo dela foi exumado depois de três anos que estava sepultado. Como ela foi sepultada em 2016, não é? Então, três anos depois, eles exumaram. E o corpo dela está em uma gaveta aqui do cemitério. E eu estarei mostrando para vocês onde é esse local. Então, vamos lá. Se você foi chamado em mão, não é para perder. Receba o batismo com o poder do Senhor para vencer. Assim se prova que nele verdadeiramente temos de crer. Guerreiro de todos os perdidos libertar. E as pesquisas e as dores do mundo fazem você chorar. Se os amores partiram seu tempo cansado de amar. Se os amigos bateram as armas, não chore porque... Ao amigo que não se separa jamais de você. É o Senhor! E aí Amém. Mostrando aqui, pessoal, um pouco do cemitério para vocês, né? Onde se encontram os restos mortais da nossa eterna Carmen Silva, né? Estou indo para o local onde ela está sepultada, né? Passando aqui nos corredores e mostrando um pouco para vocês. Vocês podem ver, ó, uma parte da cidade, lá ao longe, é cercado por montanhas, né? Uma cidade aqui. Estou indo agora mostrar para vocês, né, o local onde ela está sepultada. Podem ver o cemitério bem organizado mesmo, muito bonito mesmo. Podem estar observando. Aqui tem os jazigos perpétuos, né? E bastante árvores dentro do cemitério, ó. E muitas árvores mesmo. Vocês podem ver, ó, o cemitério bem rústico mesmo, né? Vamos por aqui. Mostrando um pouco para vocês. Aqui eles têm as plaquinhas, né? Que indicam as quadras. Então é a Prefeitura de Santana do Parnaíba, né? Nas plaquinhas marca o nome da cidade. Ali na frente, ó, tem a capela também. Aqui do cemitério. Essa é a capela aqui do cemitério. Aqui. Aqui. Ali é a entrada. Uma das entradas do cemitério, ó. E aqui é a capela. Dá um 360 para vocês darem uma olhada. Essa aí. Agora vamos lá para o local onde se encontram os restos mortais dela. Então, pessoal, estou descendo aqui. Vou mostrar para vocês o local onde ficam as gavetas aqui do cemitério, né? Onde estão sepultados os restos mortais da Carmen Silva. Depois que foi feita a exumação do corpo, os restos mortais dela estão aqui nesse corredor. Vou clarear com uma luz aqui, ó. Para que vocês possam estar vendo. É nesse corredor onde se encontram os restos mortais de Carmen Silva. Aqui vocês podem ver, ó. Com a luz, sem a luz. E é aqui, ó. Neste local. Número 319. É a gaveta onde ela se encontra. Aqui vocês podem ver, ó. Carmen Sebastiana de Jesus. A nossa pérola negra. Ela nasceu, pessoal, no dia 22 do 3 de 1945. E faleceu no dia 26 do 9 de 2016. E aqui embaixo tem uma mensagem. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmo 91.1 Então aqui vocês podem ver a foto dela. A nossa Carmen Silva. A nossa pérola negra. Então esse é o local onde ela está sepultada. Mostrando aqui pra vocês um pouco, ó. Como é o corredor. São várias gavetas que depois que os corpos são exumados, eles são colocados nesses locais. Ali é a entrada por onde eu vinha. A Carmen Silva, pessoal, ela nasceu em Veríssimo, Minas Gerais. E faleceu aqui em São Paulo, né? Foi uma cantora e compositora brasileira. Também conhecida, carinhosamente por nós fãs, né? Como Pérola Negra. A causa da morte dela, pessoal, foi uma parada cardíaca provocada por uma trombose. Quando a Carmen Silva faleceu, ela tinha 71 anos de idade. Durante mais de 20 anos, foi casada com o compositor Carlos Mendes, com quem teve os filhos Jorge e Carla. Os dois se conheceram nos palcos, em uma parceria musical. A relação se transformou em amizade e depois em namoro. Carlos produziu diversos discos da Carmen Silva, pessoal. Então, mesmo depois que eles se separaram, eles continuaram uma amizade, e nessa amizade, eles faziam vários trabalhos juntos. É isso aí, pessoal. Essa é a nossa homenagem para a nossa eterna Carmen Silva, né? Que fez tantos sucessos, escreveu tantas músicas e alegrou tantas pessoas durante a sua vida. Fica aqui o nosso agradecimento a ela por tudo que ela fez pela música brasileira. Fica o nosso agradecimento àquelas pessoas que pediram para estar sendo feito esse vídeo. Ela, que era uma mulher muito especial, que dedicou sua vida à música. Iniciou, como eu falei, na música secular e depois partiu para o mundo gospel. Então, essa é a nossa homenagem para a nossa eterna Carmen Silva. Então, vamos lá.